Sendo isso, o que você vai fazer, rapaziada? Quando você apertar 1, ela vai mudar pra mira, tá vendo? Quando você apertar 2, ela vai mudar pra outra mira, rapaziada. Então, como vocês podem ver, ficou totalmente... Mano, perfeito, velho, perfeito. E aí, galera? Beleza? Como é que vocês estão? Bom, galera, mais um vídeo silenciando aqui no canal. E é o seguinte, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar uma coisa pra vocês muito interessante que não é nada mais, nada menos que é sobre mira, rapaziada. Eu já fiz dois vídeos aqui no canal, dois vídeos super estourados, mais de mil visualizações e hoje eu quero fazer que esse vídeo pegue 100 mil views. Vamos ver se a gente consegue? Talvez. Eu acredito que vai ser bom pra vocês, vai ser funcional também demais. É o seguinte, rapaziada, pra quem não sabe, eu curto muito jogar com mira pequena, né, nas minhas pistols, no caso de Eagle, que eu acho que é um pouco mais fácil, digamos que pra pegar o HS, né, rapaziada. Bom, galera, e agora pra jogar de rifle, M4, AK-47, eu curto jogar com a mirazinha padrãozinha assim, beleza? E, mano, eu acredito que é muito bom jogar com a mira assim. Eu curto muito, sabe, rapaziada? Mas agora na pistol, na pistol, inclusive na Desert Eagle, eu acho que ela é um pouco meio estranha se você jogar, no caso, com ela grande assim, mano. Não é que é estranho, dá pra você jogar também, sabe? Mas só que, cara, eu acredito que com ela pequena você tem uma taxa de HS muito melhor. E nesse vídeo a gente vai ensinar como você ter duas mira em uma CFG, no caso, duas CFG em uma. Vocês vão entender. Bom, rapaziada, basicamente eu tô aqui no mapa Cross Eye, beleza? Beleza? Generator, beleza? E é o seguinte, rapaziada, aqui vocês podem ver que tem vários times aqui e cada um tem uma mira. Bom, galera, não precisa ficar com receio de vir cá e pegar a mira desses caras aqui, porque com certeza essas aqui, você pode ir lá no device, pode ir no do Pre, talvez sim ele tá com a mira parecida. Mas, mano, é raro, é raro, véi. Sempre isso aqui é só uma autodemonstração de um time, beleza? Isso aqui não quer dizer que ele usa essa mira, então você não vai tá aqui bando ninguém, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, rapaziada, é o seguinte, se vocês quiserem, eu acho que vou deixar o link desse mapa na descrição pra vocês pegarem as miras, beleza? Pra ficar um pouco mais fácil pra vocês também. E é o seguinte, galera, eu já setei a minha mira aqui, eu já configurei ela no que eu pude. A minha mira pra cá, pra rifle, pra M4, ela vai ser assim, tá ok? Eu acho ela muito da hora. Assim, eu acho que eu consigo fazer um bom feedback aqui com essa mira, beleza? Bom, rapaziada, ó, ponto central, tem muita gente que não consegue enxergar muito a mira, então eu aconselho vocês também a fazer o contorno, mano. O contorno, nada mais, nada menos, que é só uma camada preta em volta da mira, que eu acredito que é muito, mas muito, mas muito bom mesmo. Isso aí depende de vocês, se vocês quiserem, fiquem ao seu gosto, né? Bom, galera, basicamente, depois de você ter configurado toda a sua mira, você vai vir aqui no mapa, no mapa, eu vou deixar na descrição se eu conseguir, eu acho que eu vou conseguir, não é possível que eu não consiga fazer uma coisa dessa. E é o seguinte, galera, você pode vir cá e clicar Shared Crossway. O que é isso aqui, rapaziada? Aqui vai dar todos os comandos da sua mira, beleza? No caso, que é essa mira da AK, da SG, das coisas normais, né? Bom, rapaziada, eu vou copiar essa mira aqui e a gente vai lá para a área de trabalho e ensinar mais ou menos o que a gente vai ter que fazer, beleza? Para a mira eu te digo, eu mesmo crio ela sempre, porque, cara, eu acho literalmente muito bom. Bom, rapaziada, basicamente, você vai vir aqui na aba jogos, beleza? Que agora... e descer lá embaixo, rapaziada. Vai ter uma aba aqui de mira, beleza? Que você vai poder criar as suas miras, né? E é o seguinte, rapaziada, vocês vão vir cá e vão aumentar o possível do tamanho, né? O possível não, na real, você vai abaixar o tamanho, né? E vai aumentar, aumentar também não, abaixar o ponto central. E, mano, ó, você vai abaixar, na real, o espaçamento, na real. Esse é o negócio, eu estou meio bugado, porque falando assim, eu nunca fiz, né? Eu só estou simplificando para vocês. Bom, rapaziada, basicamente, eu, eu, no meu caso, eu deixo mais ou menos minha mira assim, que é o ponto central 1.1, 1.9 e menos 5.0, que é basicamente um ponto, né, para a mira. E, mano, para você jogar com isso aqui, velho, principalmente de deagle, cara, às vezes você consegue jogar até, digamos que, com a M4, é muito gostoso mesmo. Então, pensa comigo, você vai ter duas miras, duas miras muito top, beleza, rapaziada? Inclusive, tem uma mira também que eu uso lá na minha Twitch, minha twitch.tv.dnxsx, se vocês quiserem conhecer, beleza? E chegaram aí no meu chat da exclamação mira, é uma outra mira de pontinho muito incrível, que eu curto muito usar, né, mano? E, cara, fica literalmente bom. Beleza, rapaziada, então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o crosswire, copiar isso aqui, normal, né, que é a segunda mira, e pá, agora a gente vai lá para a área de trabalho. Vocês podem ver, eu já fiz as duas miras, né? Eu já estou com as duas miras, digamos que, bem aqui na minha frente, é a crosswire 1 e a crosswire 2, e só que a gente agora vai ter que fazer o arquivo CFG dela. Como eu falei para vocês, eu não consegui fazer, eu comecei errado aqui, então agora eu vou fazer para vocês, ó, vocês vêm em bloco de notas, criam um bloco de notas, beleza, rapaziada? No bloco de notas, você vai pegar, no caso, a CFG, os códigos da mira 1, no caso, que é a mira para rifle, para SG, por exemplo, né? E vocês vão pegar, vai colar aqui, e vem cá salvar, depois de salvar, galera, vai na área de trabalho, beleza, rapaziada? E coloca aqui, ó, crosswire 1, beleza? Está vendo que está .t, se você coloca .cfg, que vai ser o que vocês têm que fazer, e todos os arquivos, beleza, galera? Para ela ficar no .cfg, que é o arquivo que o CSCO reconhece, beleza, galera? Vocês vêm na área de trabalho, salvar, beleza? E, mano, só nisso aí, você vai ficar safe, está vendo? Ela vai criar ali o .cfg, está vendo? Que é a CFG com o negócio do CFG, está vendo? Bom, rapaziada, agora a gente vai criar a CFG 2, novamente, bloco de notas, né? E vem CFG 2, copia essa CFG 2, cola aqui dentro, nada de grave, né? Salvar, você vem aqui, salvar como, né? Você vai copiar aqui, CFG 1, no caso, né? Aí, no caso, como é a 2, é a mira 2, você coloca a mira 2, né? CFG 2, e todos os arquivos, beleza, rapaziada? Depois de fazer esse envolvimento aqui, o que vocês vão fazer, galera? Vocês vão salvar, beleza? Aí, vocês vão ver que vai criar o CrossWire 2 aqui, né? E, basicamente, rapaziada, vocês vão ter as duas mira em CFG, beleza? E como que vocês vão passar para a pasta do CS agora? Vocês vão pegar, vai na Steam, beleza? Da Steam, vocês vêm botão direito, propriedades, né? Arquivos locais, navegar pelos arquivos locais. E dentro aqui, tem a pasta CSGO, rapaziada. Então, dentro do CSGO, vai ter a CFG. Então, vai ser Counter Strike, Global Offensive, né? Que você vai entrar, CSGO depois, e CFG. E dentro dessa CFG, rapaziada, você vai jogar as duas Confine, que é a CrossWire 1 e a CrossWire 2, beleza, rapaziada? Basicamente, nada mais, nada menos, você já está tudo feito. E agora, vamos para a parte de configuração lá dentro do CSGO, né, mano? Bom, rapaziada, agora a gente está aqui dentro do CSGO. Bom, depois de a gente ter criado as miras, depois de a gente ter criado as miras em CFG, agora a gente vai criar como, galera? O que vocês vão fazer, rapaziada? Eu vou deixar esse comando na descrição para vocês, que não é nada mais, nada menos que o Slot, mano, e a ESEC. Bom, galera, para cada vez que você apertar o 1, para cada vez que você apertar o 2, que é para trocar de arma, vocês vão mudar de CFG. E a CFG vai trocar o quê? A mira, rapaziada, beleza? O que acontece, mano? Estamos aqui, ó, a mira 1, no caso, a 1, é o rifle, né, mano? E qual que a gente configurou para o rifle? É a CL1 também, beleza, rapaziada? Que é crossword 1. É o seguinte, mano, vocês têm que ter esse comando certinho, então eu vou deixar na descrição para vocês. Basicamente, o 1, ele vai trocar para a CFG 1, e a CFG 1 é a mira do rifle, então está tudo de acordo, né, mano? Não tem nada de errado. Você dá um colar, depois você pode colocar mesmo, mas só que você vai fazer o quê, rapaziada? Você vai colocar o número 2, que quando você apertar o número 2, você vai trocar para o Slot 2 aqui também, tem que colocar Slot 2, né? E vai mudar para a configuração do 2, que é a CFG número 2 da mira 2, beleza, rapaziada? Sendo isso, o que você vai fazer, rapaziada? Quando você apertar 1, ela vai mudar para a mira, tá vendo? Quando você apertar 2, ela vai mudar para outra mira, rapaziada. Então, como vocês podem ver, ficou totalmente, mano, perfeito, velho. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano, como eu já falei para vocês, não é nada mais, nada menos, se vocês quiserem pegar essas miras aqui, o que vocês vão ter que fazer, galera? Eu vou ensinar vocês como vocês pegarem essas miras, igual a minha está aqui, igual a minha vai ficar, mano, igual a minha vai ficar, não vou deixar isso passar de ligeiro, não. Vamos lá que eu vou ensinar vocês. Bom, galera, eu estava editando o vídeo aqui, eu acabei esquecendo de ter feito essa parte, né? E eu vou mostrar para vocês, basicamente, como que vocês conseguem fazer a mesma mira. Lá na minha Twitch tem vários tipos de mira, mas essa mira aqui do vídeo, se você quiser ter a mesma mira que eu, que nem eu tenho agora, minha CFG padrão é essa, vocês vão lá na twitch.tv.dnx, beleza, galera? Só você escrever twitch.tv.dnxss, tá ligado? Só isso, você vai lá para ser direcionado para essa página, você vem aqui, vai estar assim no negócio, você clica no meu perfil e dá a exclamação mira. A exclamação mira, rapaziada, não é bem ao certo uma mira só, entendeu? Eu tenho essa exclamação mira, que é uma da ponte vermelha que eu até citei no vídeo, mas não é a minha que eu falei para vocês. Bom, galera, mas o interessante, primeiramente, para você ter acesso ao site do chat, você tem que me seguir, porque você sabe, né? Mandar uma moral, além de dar uma moral, você consegue pegar essa mirinha e acompanhar a live. Se eu não tiver off, depois você entra na live e você assiste também, que é nóis, nós estamos juntos. Então, você vem da exclamação mira 1, beleza? É a primeira mira que eu falei para vocês, que é quando você apertar 1, vai ser a mira da AK, do Riff, pá, você sabe, né? E mira 2, que é a mira de pontinho, tá ligado? Porque se você der exclamação mira, vai estar lá. Mira 1 e mira 2, beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês gostarem do vídeo, não se esqueça de avaliar, dá muito trampo fazer isso aqui para vocês. Se vocês gostaram, eu espero que vocês estejam gostados, né? Já estou bugando. Ah, mano. Tchau. 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 Tchau.